Nossa emenda, presidente, é na questão da necrópole desse município, é na questão dos cemitérios. Nós tivemos esse ano aqui na questão do Finados, várias falas na questão do abandono dos nossos cemitérios. E nosso gabinete começou a fazer um trabalho em cima dessa situação, visitando os cemitérios, e detectamos algumas situações. A nossa lei de necrópole, ela é boa, ela não é ruim. Ocorre que nós temos duas situações. Por favor, senhores vereadores. Senhores vereadores, assim fica difícil de explicar, né? Nós temos o jazigo temporário e o jazigo perpétuo. O temporário é quando você vai lá, sepulta um ente querido seu num cemitério público, então você é responsável por aquele túmulo por três anos. Então a família é responsável de manter aquilo limpo por três anos. E você tem o jazigo perpétuo, que é onde você compra aquele espaço, e você tem a obrigação de cuidar daquilo ali o resto da vida. Hoje, o que que acontece? Nem o perpétuo é cuidado e nem o temporário é cuidado. Mas a lei é boa. O que falta é realmente uma fiscalização em cima dessa situação. Então nós estamos fazendo uma emenda na questão, quando o jazigo é temporário, após três anos, quando faz três anos, a prefeitura tem que retirar aqueles restos mortais e colocar num túmulo geral. O que que a prefeitura faz? Ela apenas publica um edital. Quem é que olha esse edital? Ninguém. Dificilmente a pessoa olha um jornal, uma parte de edital, ou diário oficial. Então nós estamos colocando uma emenda que a prefeitura tem que fazer, uma comunicação via correio, para que a família fique ciente que esses restos mortais serão retirados e serão colocados, ou então a família vem e faz a retirada. Na situação do jazigo perpétuo, estou encaminhando um documento à prefeitura, cobrando, se ela está fazendo essa cobrança aos donos de túmulo. Porque quando você vê um túmulo caindo, é porque a família não está cuidando. E a prefeitura, ela não pode mexer naquele túmulo se ela não tiver feita a comunicação à família e se ela não tiver permissão para retomar aquilo ali. Então o que que ela vai fazer? Ela faz um documento encaminhando a família, não havendo a resposta, ela publica o edital, não havendo a resposta, ela retoma aquele túmulo. Aquilo volta para a municipalidade, porque aí a municipalidade tem o direito e o dever de cuidar. Muito obrigado.